No dia em que fui mais feliz Eu vi um avião Se espalhar no seu olhar Até sumir De lá pra cá não sei Caminho ao longo do canal Faço longas cartas pra ninguém E o inferno no Leblon é quase glacial Algo que jamais esclareceu Onde foi Exatamente Que larguei naquele dia mesmo O leão que sempre cavalguei Lá mesmo esqueci Que o destino Sempre me quis Só No deserto sem saudade Sem remorso Só Sem amarras Bato embriagado ao mar Não sei o que em mim Só quer me lembrar Que um dia o céu reuniu-se a terra Um instante por nós dois Pouco antes do ocidente se assombrar O dia em que fui mais feliz Eu vi um avião Se espalhar no seu olhar Até sumir De lá pra cá não sei Caminho ao longo do canal Faço longas cartas pra ninguém E o inferno no Leblon é quase glacial Algo que jamais esclareceu Onde for Exatamente Que larguei naquele dia mesmo O leão que sempre cavalguei Lá mesmo esqueci Que o destino Sempre me quis Só No deserto sem saudade Sem remorso Só Sem amarras Bato embriagado ao mar Não sei o que em mim Só quer me lembrar Que um dia o céu reuniu-se a terra Um instante por nós dois Pouco antes do ocidente se assombrar O dia em que em mim 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 O dia em mim O dia em que em mim Pouco antes do ocidente se assombrar